Olá, seus lindos! Eu sou a Tamiris Marques e sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreva, ativa as notificações porque toda semana tem vídeo novo e você não quer perder. O tema de hoje vai ser máscaras da banda Kiss. Exatamente, eu vou fazer uma maquiagem inspirada na maquiagem que eles fazem, que é aquele estilo de máscara, para os shows deles. E eu fiz isso para homenagear eles, porque eu ia no show que ia rolar esse ano, mas infelizmente, por conta da pandemia, ele foi adiado para o ano que vem. E aí eu falei, bom, eu quero fazer um vídeo ensinando o pessoal a se maquiar como eles. E aí, essa minha ideia não foi sozinha. Eu tenho outras três amigas que também quiseram fazer esse tipo de maquiagem. E aí a gente fez um grupo e bolamos um challenge bem bacana, que está lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, o link está na descrição. Veja esses e outros trabalhos maravilhosos que eu tenho por lá. Todos os produtos que eu vou usar no vídeo de hoje vão estar na descrição também, tá? Especificado, o que eu usei em cada máscara. E aí agora, deixa seu like e assista até o final. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL